Oi minhas focas, hoje eu vou gravar o vídeo jogando outro jogo Também eu não tô fazendo mais nada, só tô mostrando isso aí Então eu vou jogar esse jogo aqui, ó, Chill's Hop Então vamos começar Eu não tenho fone Porque meu celular veio sem fone Então eu escolhi essa música aqui do Machuelo Vamos começar Vamos, vamos lá Ui Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Errei Foi mal, gente Aqui foi uma propaganda aqui Então eu vou escolher outra música Vamos lá Deixa eu baixar a música Deixa eu fazer essa coisa daqui Então vamos lá Ah, eu vou escolher outra Essa daqui é chata E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, eu ganhei três estrelas. Yeah! Vamos escolher outra música. Essa daqui. Essa daqui mesmo. Viram como é legal a música? É até um círculo ali. Viram como é legal a música. Viram como é legal a música. Viram como é legal a música. Isso sempre acontece. Bom, gente, como vocês viram, eu ganhei só uma estrela. Vamos tentar aqui um teste grátis. Você está aqui? Não tem a chance. Espera, não consigo trocar de música, socorro. Eu vou ver aqui e já volto com vocês, espera. Qual o nome da princesa que tem os cabelos... Fácil demais, né, jogo? Qual é a fruta original do chocolate? Cacau. Qual o livro sagrado dos cristãos? A Bíblia. Está acabando o tempo. Yeah! Finalmente. Já instalou a música aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo até a semana. Tá bom. Gente, eu vou de novo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar! Já vou lá aqui antes de mexer NÃO! Não ganho nenhuma estrela Deixa eu ver se aqui tem a música que eu mais gosto Não, isso aqui não Pegasus Qual é a música mais cara? Não, isso aqui Ataquei com a Flux Clux Clux Isso aqui Vamos lá Desculpa Eu já capitei Eu já capitei Eu acho que não é tão legal Que droga, mãe Por que? Pô pai Fui se ela ama música ali Estela aí esse Que mais peço, mãe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL